Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K16, mais um episódio da nossa série favorita no canal, e vocês perguntam, Seels, já tiraste aquelas roupas malucas que tinhas já, mas no entanto trouxe outras, se calhar um pouco mais malucas até, não sei, vocês já conseguem aqui ter uma ideia, a minha entrada vou vir com uma camisa, e depois, na altura do combate, dentro do ring, vamos estar assim vestidos, não sei se é para muito tempo, amigos, uma coisa é certa, as roupas do wrestling é das coisas que o Seels menos gosta do wrestling, as roupas de líquida, não gosto de todo, pronto, eu sei que faz parte, faz parte do espetáculo, faz parte disto, faz parte daquilo, tudo bem, mas o Seels não é fã particular, e se gosta de roupas malucas, eu sei que isto também não é nada, ou que vocês estão aqui para ver por baixo, aqui ao meu lado, ou whatever, não é nada assim também de muito bonito, não sei, digam o que é que vocês acham, mas, yeah, se eles vão manter durante uns tempos estas roupas, e depois mudam, se eles vão mudar, aqui as roupinhas do nosso lutador, ou por exemplo, quando fomos campeões, uma roupa de campeão, sei lá, posso mudar várias, acho que vou mudar várias vezes, porque estar sempre na mesma, acho que não tem lógica, e vocês também estão sem apetecimento, mudam, 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 é isso que vou fazer, me interessa, avançando, amigos, novo ano, vamos dar rumo à nossa série, ela já está a bom porto, isto é, a bom caminho para o título da NXT, que é o nosso primeiro objetivo, vocês lembram-se, o Seels está no number one contender, já é o principal candidato ao título, mesmo tendo apenas 73 de overall, comparando com os meus adversários, é diferente, é muito menos do que o que eles têm, e o Seels ainda tem que, neste início, é muito complicado, não se esqueçam, se eles também jogam em modo difícil, nem arde, não sei, mas tipo, o ESP, para já, é pouquíssimo, vamos ter que combater, fazer combates, avançar, episódios, episódios, e para já, hoje, vamos ter uma luta contra o campeão em título, não é uma luta pelo título, para já, mas é por isso que nós vamos lutar, porque ganhando ao Finn Balor, acho que era muito importante para que isso acontecesse, ele também é o nosso rival, neste momento, tem lógica, nós vamos querer tirar esse título das mãos do Finn Balor, e claro que ele não podia estar muito contente com essa situação, vamos ver se temos combate, ou não. Oh God, começa assim, Jesus, olha, já dei no árbitro, aham, a sério, a sério, a sério, olha se ele aproveita, ah, sai para fora, agora não sai, oh my God, não saiu para fora, não saiu para fora, o combate já vai a meio, eu já estou avapurada, e não tenho os fones postos, vocês perguntam se eles, tu és maluco, tens essa cabeça, já estás enchendo a baliza aqui do, mas por que é que eles quiseram bater no árbitro? Ah sim, já, uma vez o combate começou assim, e eu não percebo bem porquê, porque não dá pena ir lá fora, olha, oh my God, sério, ah uma vez, ui, já está a fazer truques especiais, não dá? Olha aí, olha aí, que eu já estou aqui, já estou tão a ouvir agora, ah, não sabias, agora vocês perguntam se eu estou onde está aquela intro magnífica com os teus, não tenho, amigos, não tenho ainda, ah, não tenho, não deu a intro, mas a seguir no próximo combate, provavelmente, ainda neste episódio, vamos ver, ainda estou com o resto da fatiota nova, nada de especial, uma camisa da moda, eu só vesti isto porquê, porque as camisolas de, são as mais loucas, as camisolas, as calças, tipo jardineiras, tanto estas como as de ganga que havia, são as mais bacanas, sei lá, não, tipo, sei lá, não, tipo, são as casas que não são de líquido, acho eu, querendo os calções também, ah, tu pensavas que ias brincar agora comigo, não? Então, toma lá disso, um neck breakzinho, mesmo daqueles pôr os dedos, não é nada, o outro pin, anda cá, levanta, se eles gostam de levantá-los, já, diz assim, tudo mesmo, não é louco, sério? Ah, se afasta, oh, Finn Balor, também não, não convém, já está a fazer truques de submission, não dá? Olha aqui, olha aqui, eu, Zez, truques de submission, sabem que levam o Silvio muitas vezes à derrota, e por isso não podemos facilitar, que dá, meu, que assim está bem, assim está bem, não, maldito, não sei o que é que parece que a gente está rouba também, mas, portanto, se ele vai fazendo várias testes às roupas, eu tenho que encontrar uma roupa perfeita, talvez, calhar, acho que nunca vou encontrar na WWE uma roupa perfeita, eu curti muito aquele do estilo do John Cena, amigos, sinceramente, é o estilo que eu mais gosto, como me revejo mais, no estilo do John Cena, não é como um lutador, mas pronto, é uma cena, tipo, um pouco diferente, olha aí, olha aí, meu, olha aí, meu, olha aí, meu, olha aí, meu, ora, vocês, bora, 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 receber esse momento, não vejo a hora de começar a ganhar esse pico, como deve ser, ai, só lhe dou, haha, ai, só lhe dou, ui, minha mulher boca, tem que ter problemas sérios, não é brincadeira, isso vai precisar de uma atenção séria médica, médica, atenção, é? Se ele está em coma, ui, ai, ai, se ele não me podes pôr logo à primeira, ou tal, já estou encheu a baliza como deve ser, veja, se ele está contra o detentor do título, e pronto, não é? Como já sabíamos, não era nada, nada fácil, e eu estou muito lento, não, não, é uma mentira, ora aí, meu, faz-me partir o braço, vai daqui, tu me levas alguma coisa, anda cá, já tenho uma signatura, oh my god, tenho uma signatura, estou a arrascar do braço, sério? Não dá para passar faz, não, isso, 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 Só, oh my god, tudo é tudo o que, nem apareceu a cena, nem apareceu a cena, não, nem apareceu a cena, nem apareceu a cena, estou bastados a brincar com isto, ok, não fiquei com o finisher, não fiquei com o finisher, 1, 2, ó, ele não brinca a cober, claro, 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 está tudo feito, está tudo feito para ele, O que você tem que fazer para manter esse cara abaixo? Oh cara, ele está fechado! O cara está enervado, ele está em cima! Toma lá disto! Estás enervado? Então vamos lá brincar! Oh Vox! Ah, cala-te! Ah, eu carreguei! Que ainda é mentira? Tu faz? Como é que é possível? Não, não! Tino Baldará acabar comigo em dois tempos! Ui, que ele vai-me partir o braço! É o objetivo dele, amigos? Partiu-me o braço? Será? Será que eu acho que quero acabar com a minha raça? Se calhar eu antes... Cadê ele, não? Oh meu Deus! Tinha que fazer mais uma destas, amigos! Tinha que fazer mais uma destas! Mas um bocadinho não fiquei com o signo de Tupuki, posso saber! Pode saber! Toma lá disto! A ver se ele curte! Ora! Isto é tão difícil para parar esse tipo de força! Ei, isso aconteceu muito bem! O que ele está fazendo? Para parar o conto, Raf! Um! 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 Mas ele levanta sempre muito rápido! Eu não tenho signatura! Eu não tenho... Estamina, amigos! Minha estamina morreu! Ainda bem que ela me tirou para fora do ringue! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Eu ainda tenho estamina! Suficiente! Fata uma destas fora do ringue aí! Vai porque a cara... Já lhe metiu o nariz a deitar a sangra! Seus mentirão! Ora! Sobe! 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 Estamina! Estamina! Sobe! Estamina! Oh! Maladíssimo! Lá fora! Standard! Mãe da fé que desencrapeita! Levanta os cílios! Oh! Meu Deus! Tanto tempo! Não vou levantar isto só nova foca! Oh! Oh! Mas tem signatura! Mas tem signatura! Mas tem signatura! Cala-te lá! Já estou em dar dentro do ringue! Estou em torno 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 do ringue! Agora voltas ao ringue! Deve querer! Deve querer com o ringue! Isso! Mete mesmo de viradinho para cima! Não! Costas? É tão mesmo assim! Ah! Não brinque comigo! Tenho que ganhar este combate! Um! Do! Ah! Estes árbitos já me começam enervados! Estes árbitos estão a rolar! Já no Imperador! Quando foi a luta do Imperador Foi uma robalheira que eu tive a ver o vídeo! Ah! Isto! Não fica assim! Olha! Isto é andar o triple A-chip atrás! Dos árbitros! Oh! Não consegui salvar! Ah! Calda-te! Ah! Estava lá o pezinho amigos! Vocês nem viram! Nem viram! Nem viram! É que eu lhe gosto de dar! Nem na boca! Percebes? Nem na boca! Já estou com 50%! Tem que ter cuidado Silvio! Ah! Grande mentira! Grande mentira! Grande mentira! Ah! Grande mentira outra vez! Oh my god! É a signatura dele amigos! O Finn Balor joga com um tremendo movimento! E agora temos a pergunta! Se ele puder voltar para as mãos! Ah! O Silvio está destreinado! Não me consegui safar! Ah! 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 Calma! Calma! Preciso ter calma! Olha aí meu! Já podemos ter safado aqui! O que é? Já me safei deste! Já me safei do finisher! Será? Uh! Não era o finisher! Vou falar mal! Se ele aproveita! Bum! Tornar o direito! Assim está bem! Signaturezinha! Anda! Anda cá! Anda cá que eu tenho aqui uma coisa para ti! Não! Não é brincar! É mesmo a sério! Sabes? Stroke Slam! Vai buscar! Outra coisa que eu tenho que me alterar os... Os... Os truques pesados amigos! Você já está na hora! Já estou há um tempinho com estes truques pesados! Vamos brevemente me alterar! Tu! O quê? Ele bateu três vezes! Ah! Não! Isto é mesmo o exato que eu fico na minha face! Mind games! Eu vou lhe dar os mind games! Olha aqui os mind games! Os mind games são estes que eu tenho aqui para ele! Tome lá mais um Steiner! Não! Agora não! Agora só o árbitro! Agora já não há árbitro que ajude! Eu acho que isto é! Olha para isto meu! Mas o que é que eu tenho que fazer vocês? Tenho que dar o pino aqui na cadeira? Oh my god! Como é que eu vou agora com 5% de dar cabo deste gajo? Vocês podem me dizer! É que ele tem uma signatura e um fininho estaria à porta! Então... Um close line! Mateu-o no chão! Ora vocês! Sobe! Sobe um momento! Sobe um momento! Bora! Bora! Nós acreditamos! Nós acreditamos! Nós acreditamos! 30%? Começa-lhe já a dar! Se ele não se levantar! Mas ele pensa que vem de onde? Da China? Da Irlanda Marca? Da Noruega? De onde? Anda aqui! Anda aqui! Que eu tenho aqui uma coisa minha a partir! Não te penses que vais chafar! Que agora esta hora... Já não te sabes! Mas já estás todo partido! Precisa ter Stamina! Stamina recuperada! Estou pequenininho! 50%! Estou conseguindo fazer um desafanço! Provavelmente vai subir para 70% logo! Mais ou menos! Mais coisa ou menos de coisa! Até as gatas! Estão tão mal lá mesmo! Não é cheio de cidade! Ui! Eu tenho que ir lá para fora! Não dá! Não dá! Não dá! Traga uma maca que o homem está de coma! Uma tareia colhosa! Aham! O homem... O... O jacuinho das calças! Anda aqui! Mais um dedito em cima daqueles becantes! Para tu abrires a cabeça! Ah! Não abriste! Não abriste! Parece o... Como é que é? O pinto calçudo! Amigos! Com estas roupas! O pinto calçudo! As calças estão a virar a bófia! Ah! Se eu estou maluco! Suplex! Punishment! Punishment! Vamos ver o punishment que eu vou fazer aqui no pinto! Ah! Agora está ali! Ele vai fazer o rock break não? Bem parecia! Estás a gastar as tuas energias estupidamente! Dá-lhe! Dá-lhe um bom nas costas! Olha! Olha se eu fosse um ninja! Ah! Eu tomei-me safai! Olha! Agora... Gandabadeira! Gandabadeira! Oh! Meu Deus! Vem jogado, Sills! Vem me na boca! Acabou para ele! Acabou para ele! Mas não venham cá com tangos! Puxa para aqui, Sills! Não chega lá, rock break! Não chega! Um! Ah! Chega! Chega, Sills! Ele ainda está com o olho aberto e o outro fechado! Oh! Não é fucking God! Já tem dois filhos do Sarabafoken, meu! Oh! Veja a emoção! Ele tem que ter calma, não é? É preciso ter muita calma nessa hora! Muita calma! Toma lá mais uma! E a quatro estrelas e meia este combate está meio meia, piquezeze! Não dá? O público está quase a pôr os dedos em conjunto! O gajo está ficando nervoso! O gajo está ficando nervoso! Eu tenho que fazer mais um choc-exame! Eu não sei! Este jogo é sem dúvida o jogo dos finishers e dos signatores e não sei quê! Agora tem que se dar 1500 finishers e 1500 finishers para ganhar um combo a terceira desta vez! Fuck that, meu! Sarabafoken! Winner by way of pinfall! O Sills voltou! E voltou com forças! Depois daquele Imperador vestido à Sills que não me convenceu! E vocês também não! Certamente! O último episódio vocês perderam! Perderam o episódio do Imperador? O Imperador inchedor de choriços? Haha! Vocês chamam-as é malucos! Eu acho que vocês não perderam esse Imperador! Este vai ser o episódio do hashtag Pinto Calçudo! Hashtag Pinto Calçudo! O que é que acham? Mas tem que ser todos amigos! É todos a escrever do Pinto Calçudo! E será que temos mais um combate? Temos mais um combate! Tem que ser muita calma! Bora! Vamos para o outro combate! Oh Deus! Vamos! Vamos! Albuquerque! É! 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 O que você acha de tão bonita? Gostei de que hai elementos sem protagonistas! Tem que pegar suas ruas de Niger ou enfermados! talentos que pegam estas brincadeiras no jali dedo! Es warned! As históriadate creates maqui�! É nunca mais uma super ruas de sexta! QuemUNHER traz mercados de Escaperzyans quando disable as Prepare-Run-Palma degua experimentos Eu nem gosto de um bom rei, oh my god. Sério, Silvio, não te safas nem numa nem doutra? Normalmente estentáveis, meu. Oh, lá vai ele passar com os braços. Eles gostam muito é tentar-me partir os braços. Sem braços não sou nada, velho. Como é que eu depois faço vídeos? Como é que eu faço tudo, meu? Hã? Toma isso! Eu me que és perto. Não sei de maneira. Que és perto. Anda lá, levanta-te lá. Oh, Jimmy Carcasas. Olha aí, meu. Pronto, está certo. Se não me deixas chafar, não me safo. É na boa. Oh, o que é isto és? Olha, 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 ninja. Olha aqui, mas que és de onde? Da China? Dos japoneses? Da Coreia? Oh, e a grande escambalhotas que estavam aqui. Oh, mas este espetáculo está a dar. Oh, meu Deus. Os novos All-Stars, os novos All-Stars, você usa o que está com isso. É um modo do zero. Sim, é um modo do zero. Agora é assim que você faz isso. Ah, olha aí, meu. Vai me arrebentar com os dentes, meu. Pois quer ver quem é que paga os pivôs. Olha aqui, mas tu veste onde? Ah, espera. Um bom reversal. Ele está muito ocupado de rodar e encostar a batalha nesta matchup. Vamos lá. Já tenho uma signatura. O resto é conversa, hein? Vamos lá. Ah, é o pastel da porta. Pode ser o Michael Jackson a deslizar o campo. Ah, olha aqui que já te apanhei. Já te apanhei. Já te apanhei. Já te apanhei. Espera aí que eu já vou te dizer o que é que eu tenho aqui para ti. Um repassado para a tosse. Ou tu ficares bem pequenininho da tosse para ficar... Sabes que agora chegou o inverno e a coisa a começar... Asdan, olha aqui. Buuu! Uhuuu! Calma. Calma que ele ainda se vai levantar. Ainda tenho aqui a segunda dose. Que é para o caso não ficares mesmo bem quieto. Vamos com isto, meu. Sabes o quê? Então toma lá um pinzinho. Me dei que ele estava aqui. Um. Two. Ai, a sua árbitro. Era só você querer. Era, mas toma o árbitro querer, amigos. O homem ainda está aqui na cima. Está raivoso. Está ali com o C ativo. Ai, estou busy. Estou busy. Estou busy. Estou busy. Drop kick. Já estás com a cabeça vermelha? Já vou tratar aqui que eu já vou abrir um lenho aí nessa cabeça... Cabeça dura. Eu acho que estou uma semana deitado. Uh, já me agarrou um pouco. Já me agarrou. Mas ouça feia-me. Olha aqui. Apesar das vezes que eu estou dormindo. Não toma lá disto. Toma lá disto. Oh, meu Deus. Sim, sim. Necureguerzinho. Meu mamãe. Quêne-se? Vamos, repassado. Feita-se nas ruas. Um. Dois. Olha o Hideo Itami. Eu não consigo ganhar um contato de pino. Estou com chateia, meu. Pois eu tenho que te dar na boca. Calma. Não faz, Chils. Bem. Outra. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Clothesline. Pois não. Então pera aí que já vou dizer como é que é. Aqui de cima. Olha aqui. Au. Vai pescar. Ai, não sabiam que o Chils tinha esta energia toda. Não sabiam, mas não? Me parecia que não sabiam. Deixar a stamina subir. O Chils sem stamina não faz mais tom com mel. Deixa subir, deixa subir, deixa subir. Sem pressas. Vamos estudar bem aqui as situações. Não sou rápido. Sai-me da frente antes que eu me chatei com um balcetão, não é? Tem mais aqui um Clothesline. Ora, levanta-te. Já estou há bacaninho, amigo. Já estou há bacaninho. É uma questão dele querer levantar-se, dar-lhe outra signatura ou de finish. Já nem para cima. Vou acabar com o Hideo Itami. Vamos aqui apanhar-o pelas costas. Ui, sério? Apanhou o meu? Então vá lá para fora. Ponteza de mania, não é? Dez a mania que exerta-se. Acabou aqui de tratar de ti. Anda, levanta-te lá. Ui, se você vai abrir a cabeça ao homem. Vai, vai. Vamos fazer aqui esse signator, não é? Fazer aqui esse signator aqui da parte de fora. Para ele não ter a mania. Que artista? Já está todo dormindo. O homem está mesmo já todo a arrebentar. Ainda mata o homem, não? Acho que não. Não acho que não, mas nunca se sabe. Não. Vamos tomar lá o finisher. Ui, se eu fosse. Ui, que ninja, meu. Caramba, esses homens já estão fartos lá de porrada e nervoso. Sei que se ela fazer cena para o finisher. Já fez o finisher. Ele não quer fazer isso fora do ringue. Bem, eu não lhe culo. Tenha a acção dentro do ringue. É onde você vai fazer isso. Não toma lá isto. Parti de cabeças. Ah, isto é o truque para partir cabeças. Tem que ter um combate com 4, 3, 13 e meio outra vez. Aham. Combate mesmo do topo a este episódio, amigo. Já está a move. Agora fica a esquerda. Sendo é que nós não podemos repetir muito os mesmos ataques. Se não, tiram-nos pontos. Se nós fizermos sempre ataques nobres, dá-nos pontuação mais alta. Este tipo de repetir, amigo. Este tipo de repetir é para ver se o gajo fica bem mal das ideias. Agora sim. A stamina está a subir. Já estamos nos 70. É uma questão de tempo. Viram? Deu 120. É uma questão de tempo. Consegui ganhar aí a signaturezinha. Vá. Vá. Isso. Ai, escar. Mimava que Hansa. Mas já está fazendo aqui um pinto falto. Vê que eles põem os dinhos com manteiga. 1. 2. Ai, 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 ai. É o árbitro querido. Não é a diferença do árbitro querido. É o árbitro querido. É o árbitro querido. É o árbitro querido. É o árbitro querido. Vamos lá isto. Vamos lá. Tenho uma signaturezinha. Vá. 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 De lado, que tenho aqui uma cena para ti. Olha aqui. Não tenho a estar com o Samans agora, não? E vem mesmo. E safa-se mesmo outra vez. Que mal fiz eu, meu. E agora é nervoso a fazer a signaturezinha de abacete. Aham. Não te saves, não, Silzz. Não te saves, não. Já me safa! E sei que ele não estava à espera. Agora é que vai. Não tenho... Não tenho vagina, Silazz. Não tenho vagina, Silazz. Este é um nível de destruição que ninguém esperava, eu certamente não esperava de ver esse tipo de derrubar, salva-te por favor, senão já perdeu o combate, é o que eu tenho de te dizer, não me safai, não, me, peraí, pode aparecer a vermelha, não, já fui, não? Ele tem as mãos abaixo, Collin, isso pode ser isso, eu estou aqui, velho, calma com vocês, eu estou ali um combate em quatro estrelas, o gajo está enervado ainda por cima, calma se tu tens o C, tu tens o signaturo, oh meu Deus, agora vou me levantar, vai me dar o truque, não vais, vais, eu já sabia, aham, aham, e agora como é que sabe fazer isto, não sabe, né, ele está fazendo uma declaração aqui com esse ataque, mas é o meu homem não não deixe, não deixe, não deixe, não deixe, toma lá disto, é o meu moleque está meio cansado, não? Ah, falhaste, falhaste, apanhei-te na curva, apanhei o Itami na curva, vou não deixar o gronner, vamos lá lançar o Winner by way of Pinball, vai buscar! Puu 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 Puu! But at least see what exactly happened! Well là । ईˌ boyfriend I good Renovada, ano novo Amigos, WWE vai estar presente Em mais um ano Aqui no canal do Seals Eu conto com vocês Para mais um ano espetacular Aqui na companhia O Seals E da própria série Convosco Vamos ter aqui Passar momentos épicos e únicos Quem gosta da WWE Quem não gosta Que ficou a gostar Por ver o vídeo do Seals Obrigado a todos Que passam um bocadinho Todos os dias Aqui no canal Vemos no próximo vídeo Amigos, já sabem que isto Sem vocês não tem graça nenhuma Até a próxima E fui Haha